Beleza, cliquei tão rápido e peguei a mesma arma Não... Pute a arma já filha da puta Merda Eu bei um Nossa! Mulhado véi O cara aqui tô na minha frente Nossa véi, que isso? Que isso véi? Cê é louco véi, nossa Aposto Nossa Tem longe ali na frente, vou pegar o ant Opa Tem placa? Tá, achei Safe de placa, só comprar mano Não, 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 não tô seguro, tô seguro Boa nerd Usa o vans aí já Vou pegar uma reserva aqui É, vou chegar perto do carro ali rápido não Vou jogar de sniper, foda-se Sim Puta Fica a merda hein Fica a expletar mano, pra jogar de sniper não É, não sei do que você não Isso pode ir Tá Pega o carro aí, aí eu uso Vou usar, vou usar, vou usar, peraí Usei Nossa, estourad, estourad, estourad Parco Eu vou matar esse cara aqui Mano KKKK Só vi de... Só vi ap- Mirar aqui, mirar aqui, mirar aqui Tenho que pá Mirar aqui fishing aqui Acabou Você só vi depois a barba da buscando a mão dele Fala caraca tem skin na bazooka esse cara ta fazendo bazooka isso aqui é especial tá cagando indo na gente ai o que é isso? tá mostrando o teu teu direto, matou? filho da puta, derrubou tá, tem um na tua frente dela tá chegando desgraçado bora a história ué? esconde, esconde deve estar aqui dentro esses caras estão de ghost já por acaso não não é isso não tá um tiro opa opa, boa direita, boa direita mano vamo lá vei divide ai vei, cadê? mano eu vou aeroporto eu vou na direita sniper ai, tu chutou né tá cegão sniper caralho velho ué, eu vou morrer to subindo pelo outro lado to subindo pelo outro lado porra o sniper pintei do outro lado do outro lado ali põe cá, põe cá, põe cá oi? bora, bora lá tu matou o sniper que tava lá em cima mano eu vou comprar um sniper no logic pega no logic também ducho tá no múltiplo, tá no múltiplo vai 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 nossa, ele tá aqui dentro humm... eu marquei, eu acho que eu marquei pra ele O que é isso? Mano, essa... Essa mão tá aqui Falta um Bigode, pega em mim Oi? Bigode, essa revive pira, revive pira Fala aqui, cala aqui Espera aí Tem alguma coisa gostinha aqui, velho Revive pira aí, se der, guys, por favor Vou entrar Viu, se der isso, mas eu Revive Tomei, parei Boa Tinha mais um goste Mais um aqui São dois, é um cara Tinha mais cara por aqui Uhum Pira, pira, foi pra casa, cê viu, né, cê viu É esse cara mesmo Existei, velho É, achei que eu não tinha visto também Eu vi, eu vi logo no final Vindo a gente, vindo a gente, pira Mano Um down Outro down, outro down Tamo safe, pira, tamo safe Desativou Bora, 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 bora Tem cara embaixo do viaduto aqui já, hein Eu vou por cima aqui, até pegar um ángulo aqui Tô pra baixo Tô pra frente aí Tem cara aqui Tem cara aqui em cima Verdade Tem cara aqui em cima É aquele de carro Ataque aéreo Eu vou entrar, eu vou entrar Vai dar certo Ele de frente tem um cara aqui, velho Só aqui, mano Tô em cima de você Tô em cima de você Mais um comigo, mais um comigo, é Fudeu, pira, eu tô, eu tô, eu tô na merda, tô na merda Cadê aí, sai, 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 sai Eu acho que tem dois cara aqui, velho Não tá na loja, não tá na loja Eu pego ele, eu pego ele Porque apareceu, eu não tinha visto ele Vou pegar ele agora Ele tá aqui no buraco, velho Cara, velho, que suja Beleza Matou? É um preto? Um skin preta? Não, 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 é skin skin preta não Puta, caí Que nojo Pira, eu tô indo na loja do estacionamento Reviveu, reviveu aqui na loja do estacionamento Acabou de reviver, eu vou subir lá e tentar fazer o orbital Acabou de reviver aqui, gostei o barulho Fodeu Morri Peguei um bigode Boa Tem mais, eu acho isso, liga aí Aqui na frente, aqui no fundo, aqui no fundo, aqui no fundo Ai, velho, eu tava com esse nicho Eu pego, eu pego, eu pego, eu derrubei ele Acabou a bala, não, 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 não Só vai, só vai bigode, qualquer coisa Diablo Eu derrubei Eu derrubei, eu derrubei uma Quasitex Só falta mais une Bala, velho Cês tão installed? Boa, 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 me revive em cima Tem cara aí embaixo Tem cara aí embaixo, embaixo, embaixo Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Tem um cara derrubado aqui, se finalizou, né? Sim, finalizou Ok Tá mirando o sniper aqui Onde, onde, onde tá esse cara? Se consegue subir, me dá um frente, vem Peraí Digode, não morre, boa Eu vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Blinda, Digode Monstro Tem mais dentro da zona, dentro da zona, dentro da zona Fica O Ghost, tem cara ali no roxo, cuidado Tô ligado, tô ligado, tô olhando pra lá Fica Boa Acabando hein, guys, concentra aí Eu preciso de munição, velho A zona tá fechando Peraí, pega aqui, pega aqui Peraí, pega aqui, pega aqui Tem caixa, tem caixa, tem caixa Aqui, aqui, aqui Me deram pra frente, então Tão aqui Tem quatro Tem um lustro do cara aqui na frente, ó Nossa, é verdade Peguem aí, Jack, você me deu quatro Passa por ele, primeiro Mano, tem ataque de dispersão, velho GG, tem máscara aí, pega a máscara dele Esqueci no canto aqui, o Ghost Tô pente Aqui, na porta, na porta Atrás do ônibus, tô enrolando Gorda? 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 O outro Tô mirando, tô mirando Tô mirando Ah, ele veio atrás Sende Senta quilos Mano, a gente os senta quilos, vem Sam copi quantos, Naught? Mano! Vai, tomar Puta Caralho!